Música Salve pessoal amante do livro, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista e vai ao ar toda quarta-feira às 19h pela nossa BCC Television que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, aqui ao meu lado direito, doutora Derbal Mulder que vai nos dar um banho de cultura mais voltado para a área empresarial. Mas não é um bicho de sete cabeças não, muito pelo contrário. A ideia dele é desmistificar este tal bicho de sete cabeças que envolve contabilidade, finanças, insumando. Aguarde que, olha, seja você empresário ou não sempre haverá uma grande utilidade nas palavras que esse bolso vai proferir em breve. Antes eu quero passar, melhor, fazer o agradecimento habitual com prazer, essa turma técnica maravilhosa que sempre nos ampara a Betânia, a Luciana, a Márcio, o Verão, em suma todo o pessoal que faz com que nós estejamos aí agora, tete a tete, nos vendo. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes que através do seu site www.v.com e Facebook estela.guedes.56 que nos insere em todo o universo lusófono e que nos dá uma grande audiência e principalmente o que nós vimos buscando aí neste trajeto de dez anos uma audiência qualificada, gabaritada. Estela, muito obrigado. Mestre Ederbal Mulder vindo diretamente de Curitiba a brilhantar os ares paulistas muito obrigado pela tua vinda deixa eu mostrar pra vocês quem é o Ederbal Nicolas Miller doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina graduado em ciências contas vai demorar, isso vai demorar mestre em ciências sociais aplicadas, especialista em administração de finanças autor de vários livros são quantos? 15 obras 15 livros já poxa, mas isso é um cabedal fantástico 13 anos, quase 14 anos deixa eu terminar aqui deixa eu terminar aí professor, consultor de empresas perito avaliador sendo sempre requisitado isso eu tenho acompanhado pelas varas das fazendas públicas de São Paulo lançou em coautoria com Luiz Roberto Antonik Antonik, é o seu nome correto? Antonik avaliação de empresas para leigos que naturalmente o professor da técnica estará inserindo pra vocês no vídeo matemática comercial e financeira aplicada para negócios é um método bastante factível eu que não consigo ler números acompanhei de perto o trabalho e notei que se houver uma pequena dedicação haverá um grande entendimento porque eles conseguiram justamente o termo o título é avaliação de empresas valuation para leigos e olha, acertou na mosca, velho parabéns você e o Antonik fizeram uma obra que faz com que a gente mesmo não gostando de números como é o meu caso eu tenho uma dificuldade tremenda pra ler números não consigo trabalhar com números aliás, não consigo nem trabalhar com palavras faz com que a gente sim por alto consiga não entender mas perder o medo que eu já acho um grande negócio e depois, quem quiser vai descendo as calendas no seu tema favorito mestre, muito obrigado por ter vindo gostei muito do livro eu que agradeço e só comentando sobre as tuas palavras essa série realmente para leigos da editora Altabooks ela é fantástica pela variedade de temas que tem e que trazem essa tradução da simplicidade em temas diversos é uma série bastante interessante muito, muito escuta, me fala uma coisa o teu método é voltado pra que tipo de empresa? pequena, média, empresa pessoa física pode se locupletar pode usar como é que funciona? é, o livro ele foi concebido de uma forma bastante abrangente ele trata desde avaliações de empresas de startup que são aquelas empresas que estão iniciando e que não tem uma série de dados e apresenta os principais métodos de avaliação dentre os quais o principal e mais utilizado no mercado é o do fluxo de caixa descontar e que envolve essa série de variáveis você comentou, economia, contabilidade, finanças, plano de negócios então ele acaba sendo aplicado a toda espécie de empresas e a várias situações porque normalmente quando a gente pensa num processo de evaluation de avaliação de uma empresa pensa sempre, ah, vou comprar uma empresa então pra isso é o que eu preciso e nem sempre é só pra isso existem várias situações e pequena, média, grande empresa hoje, depois de ter concebido a obra a gente percebe que os sócios, os acionistas ou mesmo os proprietários até mesmo empresas familiares como a gente comenta no livro eles têm a necessidade de conhecer o valor da empresa e muitas vezes nem sabem disso se baseia em outros indicadores no próprio balanço da empresa ah, tá dando lucro, tá tudo ótimo depois ele vê perceber que ele perdeu o valor no negócio quando é uma empresa de capital aberto Ralf ele tem a empresa tem as ações do mercado que são negociadas então o mercado sinaliza pra empresa ó, você tá tendo maior valor tá tendo menor valor você tá agregando você tá perdendo não acredito mais em você ou acredito vou investir pela dinâmica do mercado de ações as demais empresas e que são 99% das empresas do país são de capital fechado e não se conhece o valor porque ela não tem essas ações esses títulos negociados na bolsa inclusive eu quero eu quero fazer aqui uma uma ratificação não é um método que você está expondo você pôs uma obra que tem diversos métodos diversos métodos eu me eu me me manifestei erroneamente você falou uma coisa que agora é interessante que o mercado particularmente o mercado de ações as empresas de capital aberto recebem sinalizações a partir do momento que recebem os investimentos significa a grosso modo que todo investidor ou investidor pesado ele obrigatoriamente deveria conhecer o teu a tua obra pra avaliar a partir dos métodos que você inseriu na obra pra reconhecer que tipo de empresa ele melhor deveria direcionar o seu investimento a rigor existe assim vamos simplificar por exemplo para os nossos ouvintes duas grandes formas de se enxergar o mercado as ações o valor das empresas o valor dos títulos uma das formas é chamada de análise grafista que é aquela onde você vê aqueles robozinhos de computador verificando o andamento das ações está vendendo está comprando e ver se é o momento de atingir o preço alvo da ação mas aí é uma conjuntura mercadológica não é da empresa totalmente mercadológica essa análise que é feita num processo de evaluation é conhecida diferentemente da análise grafista como análise fundamentalista porque ela é totalmente baseada na contabilidade da empresa nos números da empresa na história na trajetória no mercado em que ela se insere a gente tem uma particularidade num livro dentro dos capítulos que a gente fala da importância da sazonalidade do próprio negócio assim se o sujeito é o anotador de laranja por exemplo você tem uma sazonalidade e cada ramo tem suas particularidades indústria têxtil tem uma sazonalidade todos os ramos a rigor tem uns com maior impacto outros com menor impacto então quando você passa a trabalhar com essa parte de fundamentos de contabilidade de finanças de economia de negócios e não somente de mercado e na verdade tudo isso se traduz do mercado como valor da empresa aí que você começa a entender cada vez mais e melhor como que essa empresa pode gerar valor agregar valor se tornar até mesmo mais lucrativa mas não com o foco só da lucratividade porque a empresa pode estar sendo lucrativa mas pouco lucrativa e que pode estar fazendo com que ela ao longo de vários anos perca valor ou perca a si mesmo exatamente para te dar dois exemplos e aos nossos telespectadores também eu faço muito trabalho na área de fazenda pública como você comentou de avaliação para situações de desapropriação vou contar rapidamente dois casos não precisa ser rapidamente o tempo inteiro que são bastante interessantes para a gente contextualizar teve um caso de uma empresa que foi desapropriada teve que mudar de local isso causa todo um transtorno para a empresa e foi estabelecido um valor para a indenização inclusive do terreno daquela empresa vou usar números hipotéticos aqui 600 mil reais foi pago pelo metrô para desapropriação da empresa pelo terreno a empresa entrou com uma ação judicial dizendo não o terreno vale 10 vezes isso ou mais foi feita uma perícia uma perícia de engenharia e que detectou que o valor do terreno era 5 ou 6 milhões de reais aí veio logo o governo e falou ok já que é uma determinação judicial pagou a empresa entrou com um andamento processual um incidente processual disse não peraí existe ainda o valor da própria empresa do próprio negócio algo que genericamente chama de fundo de comércio um goodwill eu perdi lucros eu tive lucros excessantes preciso de uma indenização disso e acabou tendo que fazer o valuation do negócio 14 milhões quer dizer muito mais do que o dobro do que valia o terreno num segundo exemplo para a gente contextualizar um pequeno negócio no estacionamento passou pela mesma situação e foi determinada a perícia de avaliação o valuation para determinar o valor do estacionamento não tinha contabilidade Ralf não tinha escrituração sonegação acima de 80 90% em formalidade porque aquilo gira muito com dinheiro pouca despesa o lucro era enorme e aquilo já tinha ido para a mão dos sócios que já tinham viajado comprado casa terreno no papagaio um monte de coisa aí fui fazer avaliação eu tenho esse laudo guardado até para mim em termos históricos e de sala de aula eu atribuí no final do laudo no final do laudo valor do negócio da indenização para zero aí o eu ia falar isso reclamou peraí mas como é que pode ser zero eu falei o que você já ganhou ao longo de mais de 10 anos com sonegação com o uso do recurso que você tirou da empresa você já esvaziou o valor que ainda existiria no negócio quer dizer é só o terreno que é bom e é muito ainda logo vai ter fora a multa que vai ter que pagar você sabe que tem também aqui rapidamente um amigo que tem uma pizzaria num local que ficou dois anos praticamente inativo por causa da abertura de uma avenida aqui em São Paulo porque você não entra com ação perdas e danos sabe aquelas histórias todas olha perdas e danos eu sonego o tempo todo vou provar o que que eu ganho vou ter que pagar a diferença exatamente foi o caso do estacionamento a importância da empresa desde a pequena empresa desde a startup da média empresa e aí passando claro para a grande empresa e depois para talvez uma empresa de mercado de ações uma empresa de capital aberto ou mesmo uma multinacional com ações de capital estrangeiro você começa a perceber a importância da contabilidade do registro contábil adequado de uma análise de um cuidado com os números não só numa situação de sonegação que hoje em dia com nota fiscal eletrônica com sistema SPED de sistema público de escrituração digital com seus blocos tudo isso vai impedindo cada vez mais que a empresa digamos assim tenha esses subterfúgios fiscais agora não é só a questão fiscal a própria questão da regularidade dos números apropriar corretamente os custos as despesas ter uma contabilidade cada vez mais transparente não só para fins fiscais para fins de avaliação porque isso agrega valor para a empresa essa empresa que eu citei exemplo que o valor do negócio era 14 milhões tinha uma contabilidade muito bem elaborada auditada inclusive o estacionamento é informalidade o valor do negócio é zero então isso impacta e muito no negócio então uma startup que não tem um plano de negócios por exemplo não vai conseguir ou muito provavelmente vai ser muito mais difícil que ela consiga atingir o estágio inicial dos 18 meses 24 meses que a gente espera que ela mostre que ela tem valor é muito interessante e você sabe que a grande vantagem de você ter tudo devidamente escriturado e tal é que quando as pessoas que comandam determinado departamento saem as informações estão lá que até bem pouco tempo quando a pessoa saia se demitia ele levava as informações de fora não que levasse por vontade própria de propósito para sonegar a informação é porque as pessoas não tinham até bem pouco tempo a cultura da informação da clareza da informação então voltando e nós temos a cultura da sonegação por quê? porque nós não sabemos qual é o dia de amanhã não sabemos onde é que vai o dinheiro que a gente paga melhor nós sabemos mas muitas vezes publicamente não podemos falar agora estamos descobrindo né por exemplo uma empresa nasce você falou startup nasce hoje e está é um negócio de tecnologia que normalmente tem a tendência a durar 10, 15 anos normalmente pelo pequeno respeito por aí né ela inicia seu negócio hoje começa a amealhar a crescer tem 10, 15 funcionários a partir de qual momento você acha que ela deve fazer uma autoavaliação que eu acho que aqui você se propõe uma autoavaliação para continuar no rumo ao sucesso não sei se eu fui claro na questão é uma situação bem específica da startup não, não eu dei um exemplo mas você pode falar de um período inicial de 2, 3 anos 2, 3 anos é o que muitos autores consideram de período de maturação de 18 meses mas assim isso não existe uma regra depende muito de cada negócio depende muito de como evolui inclusive o próprio prefaciador do livro o professor da Modaran da Stern Stewart da Universidade de Nova York ele ensina muito que valuation não é só números é também história então pegando o caso que você acertou e a gente explica isso na obra da startup quem é o dono da startup como ele criou essa startup dependendo de quem for a pessoa de como ele conduz isso a própria imagem dele conduz o negócio para um crescimento um pouco mais acelerado dependendo da situação às vezes ele até faz a tecnologia que é o caso que a gente cita o exemplo do Dropbox o idealizador do Dropbox era aluno do MIT e ele volta e meia esquecia de levar a pendrive para a universidade aí ele precisava dos arquivos ele criou uma forma de chegar lá e estar com os arquivos na mão de qualquer computador que ele precisasse e se tornou o que é hoje em termos de facilidade tecnológica puramente circunstancial então assim você imagina falar de 18 meses ou falar de 2, 3 anos mesmo uma empresa que não esteja em fase de startup uma empresa que esteja desenvolvendo e que queira por exemplo criar uma rede de franquias ou queira criar uma situação diferente ou mesmo fazer aquisições para ser um canal uma forma de crescer mais rápido tudo isso a gente explica no livro vai precisar passar pelo estágio da avaliação agora o momento é difícil precisar agora uma coisa é muito certa que isso tem que se repetir periodicamente é importantíssimo periodicamente qual é o período depende do negócio então uma startup se eu avalio ela com 18 meses depois com 3 anos depois com como você falou 15 anos para saber se ainda tem alguma durabilidade será que eu devo fazer isso de 5 em 5 anos de 2 em 2 anos varia de caso a caso eu tenho no escritório lá uma situação para comentar com vocês bastante interessante que eu acredito na área do ramo de seguros e que faz a avaliação do negócio sem uma pretensão de vender a companhia sem a pretensão de fazer outras aquisições mas para ter uma visão realmente do valor do negócio como se ele estivesse no mercado de ações então a gente repete essa avaliação a cada 2 anos às vezes a cada 3 anos é uma forma do empresário do proprietário da empresa ou mesmo do acionista se ele estiver fora da gestão de ele ver que o negócio está agregando valor então uma coisa é você ser uma empresa lucrativa a outra é você ser a maior do setor a outra é você ser uma empresa que gera valor que agrega valor e que tem uma estabilidade em termos de fluxo de caixa em termos de múltiplos de lucro de faturamento as empresas olham muito esse aspecto financeiro se está crescendo o faturamento como é que está o mercado se eu estou com um market share adequado e não calculo muitas vezes o valor do negócio chega lá na frente quando ele eventualmente tem uma discussão societária ou ele vai querer fazer a venda da empresa por qualquer outro motivo ele acaba descobrindo que ele perdeu o valor se tivesse feito isso periodicamente antes fosse de cada 2 anos não doeria tanto não doeria tanto seria muito saudável o investimento que se faz num valuation é muito interessante em termos de retorno pelo conhecimento que ele tem da própria empresa até da própria regularidade da contabilidade quando a pessoa olha a perguntinha sacana essa aqui a rigor nenhuma empresa nasce para quebrar a empresa nasce visando sempre um crescimento então é óbvio que você tendo clareza dos dados você você pisa num chão muito mais palmilhado e muito mais duro para você andar ao longo da tua existência no caso quando você contrata ou quando a empresa contrata um value ele joga isso no imposto de renta é pergunta para contadores isso na realidade se encara muitas vezes o valuation como uma despesa é despesa só que assim do ponto de vista técnico eu entenderia como investimento e você olhando mas não no sentido de investimento da palavra técnica investimento no sentido de você fazer um ativo disso ou algo assim mas pelo retorno que você tem do conhecimento do negócio porque se você está com um manifesto ou faz startup você tem que fazer um plano de negócio você tem que trabalhar nisso e as empresas em geral não fazem isso mesmo depois que já estão caminhando e não fazem uma análise financeira elas não fazem um valuation e ficam olhando apenas com indicadores muitas vezes contábeis às vezes patrimoniais às vezes indicadores tributários eu estou pagando muito imposto ou mudei uma forma tributária e com esta forma eu estou pagando menos imposto a pergunta não é essa é o que que isto significa e o que que isto se traduz em benefício do crescimento do negócio como um todo isso é o valuation então existem as técnicas específicas para determinar valor mas o valuation como diz muito aí nas suas aulas o professor da Modera que fez o prefácio não é só números não é só métricas não é só estatística nem só projeção é história a história da empresa também é contada através dos seus números mas a empresa não é um organismo frio gerador de números ela tem uma história então a gente fala de um programa né não é só o quanto você tem de market share quanto você tem de publicidade não o quanto o Ralph se tornou conhecido o quanto o programa se tornou conhecido o quanto isso gerou de rede de relacionamentos não só para o Ralph não só para a BCC Television como para todos que passaram em toda essa história sim vai agregando valor e muitas pessoas tiraram valor disso muitas pessoas agregaram valor a isso e é isso que entra dentro desse contexto histórico do valuation é interessante a gente perceber que quando se faz uma avaliação claro o objetivo final é a métrica é dizer qual é o valor mas valor é uma coisa diferente de preço você pode vender uma empresa acima ou abaixo desse valor pergunto se o Ralph fosse vender os direitos do programa iria colocar um preço a pergunta é qual é o valor justo qual é o fair value daquilo está acima está baixo você merece aquele valor você está próximo daquele valor é isso que a gente busca conhecer num processo de avaliação o quanto efetivamente vale depois numa negociação se trabalha essas variáveis tem a história também não é só métrica não porque você falou empresa grande empresa pequena nem toda empresa grande é eficiente ela cresceu mas embaixo daquele tapete tem uma porção de bichinhos que vão comê-la pela base não é isso? quantas empresas assim historicamente imensas e de repente excruiu a VASP foi vendida por um real uma das maiores empresas isso não é venda é duas não a suma as dívidas empresa é tua lógico peraí um real foi simbólica diários associados diários associados é um caso não é e assim nós temos diversos exemplo transbrasil map vai por aí mas aí já é um desmando não é bem é uma desqualificação administrativa má gestão tudo isso passa por esse conhecimento das métricas da empresa da regularidade da contabilidade do entendimento do negócio como um todo como foi o início da nossa conversa muitas vezes o empresário ou mesmo o investidor ele olha só a parte fiscal olha só o número e não é só isso que interessa tem uma série de outros fatores então isso eu acho interessante você entender como investidor ou como empresário ou como sócio pensando no negócio de uma forma bem mais macro bem mais holística e não só olhando algumas variáveis como lucro ou faturamento ou número de clientes até porque isso se torna muito pobre depois que você conhece o valor eixo você fala poxa dá para conhecer bem mais da minha empresa do meu negócio até porque você nunca sabe quando vai precisar de um sócio capitalista ou então vender a tua ou então comprar a parte da família do sócio que faleceu por exemplo tem que ter todas as claras e na hora que você precisa fazer é que o bicho pega quando você faz de maneira natural está tudo ali a água flui o duro é quando você está cheio de pedras no caminho tem que encontrar como é que fica aí para encerrar hein mestre infelizmente eu não falei para vocês que ele ia trocar em miúdos tudo esse lance de empresa cara é muito bom realmente desculpe o corpo presente aqui mas me fala uma coisa como é que fica nesse caso naturalmente entra no valor no valuation como um todo a marca o logotipo quanto como é que a gente faz para avaliar um logotipo de uma empresa que já está no mercado digamos há 5, 6 anos 10 anos como é que você avalia existe um método para isso existem vários assim como existem vários métodos para avaliação do negócio vários métodos para avaliação do capital intelectual ou mesmo da marca ou de outros ativos intangíveis como por exemplo o potencial de um software como você comentou um Uber né um exemplo por aí então existem vários métodos por mais que a gente mesmo fala isso no livro o método mais aceito pelos analistas na área de evaluation dos avaliadores seja o fluxo de caixa descontado ele nem sempre é o mais aplicado para todas as situações cada situação cada propósito de uma avaliação ela vai ter uma particularidade uma especificidade de metodologia a ser aplicada então se eu quero avaliar só a marca é alguma coisa se eu quero avaliar o negócio saber o quanto a marca representa dentro desse contexto do negócio é outra coisa se eu tenho uma empresa por exemplo que não fatura nada não produz mas tem só uma marca é uma situação se já está faturando já está agregado com um negócio é outra e a avaliação de empresas ela se presta para uma aquisição para uma venda para uma discussão de sócios são todos os exemplos que te traz ao longo do livro para um investimento para você ganhar dinheiro investir não colocar só financeiramente num fundo de ações abrir o capital uma abertura de capital então existe o valuation para várias situações se você quer vender a marca se você quer comprar uma marca ou quer conhecê-la dentro do contexto do teu negócio e a contabilidade hoje evoluiu muito para esse sentido há um pouco mais de uma década uma década e meia não se contabilizavam os intangíveis de uma forma correta para dar um exemplo muito simples para o leigo para o nosso telespectador se eu tinha um computador com um software esse software ela era avaliada dentro do conjunto do próprio computador ia lá para ir mobilizado da empresa era um hardware não se separava não se separava hoje a gente sabe que de uma forma geral o software pode valer muito mais do que o hardware sem dúvida é comum que isso aconteça e a potencialidade que ele tem de gerar caixa a potencialidade dele que ele tem de gerar valor a mesma coisa da marca a potencialidade que esta marca tem no mercado de penetração é o que vai traduzir no fluxo de caixa da empresa é o caso por exemplo isso para encerrar mesmo é o caso por exemplo o Waze é intangível é um software é um sistema e cada vez mais as empresas estão se voltando a tecnologia aplicativos ao uso de aplicativos ao uso de softwares que são coisas que facilitam a digamos a vida das pessoas e essa penetração que esses softwares tem no mercado esse uso maciço que as pessoas fazem desses softwares é que acabam traduzindo o valor e aí a mesma coisa a marca eu posso ter um software muito parecido que a gente falou com o Waze e não é tão conhecido quanto a marca você fala que um software de navegação você já vai pensar nele então assim como em cada setor você vai ter as marcas mais conhecidas a máquina repográfica é a Xerox e está acabada vamos tirar um Xerox na Nashua por exemplo meu cara muito obrigado mesmo eu me agradeço a oportunidade de Curie para cá ainda Leite Quente faz uma prodência mas sempre mas sempre a disposição porque temos trabalhado bastante aqui em São Paulo a porta está aberta e ficamos também à disposição dos telespectadores dos ouvintes para tirar dúvidas para a gente trocar ideias e passar sugestões o seu meio de relacionamento está lá aderbalmuller gmail.com e com certeza você vai ser usado aí na boa fale meu nome peguei uma comissão perfeito pessoal conversamos com o aderbal conversamos com o aderbal Nicholas Müller esse curitibano de quatro costados bastante valente que agora está se paulistando azateu que trouxe ao mundo a obra avaliação de empresas para leigos valuation muito obrigado mesmo por ter vindo falei tudo certinho o nome correto está lendo? muito obrigado obrigado a todos os telespectadores e ouvintes também pessoal até a próxima semana com boas novas muitas felicidades e agradeço a companhia de vocês tchau tchau